E isso é 22 Music pra caralho Cê tá no pentão de 30 engole, aponta o 40 Cê tá no pentão de 30 engole, aponta o 40 Se tu veio pra fuder novinha, então vê se aguenta Se tu veio pra fuder novinha, então vê se aguenta Cachorra safada piranha, sua filha da puta Cachorra safada piranha, sua filha da puta Vou comer a Fernandinha, a Larissa e a Bruna Todas passam na minha mão Na favela aquecimento é dar pro gerente o patrão Todas passam na minha mão Todas passam na minha mão Na favela aquecimento é dar pro gerente o patrão Todas passam na minha mão Na favela aquecimento é dar pro vaguinho o patrão Na favela aquecimento é dar pro mineiro o patrão Ai 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 Tchau 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 Tchau, tchau.